Em nome de Jesus eu declaro e profetizo na tua vida O que está parado, estagnado, o que está seco na tua vida vai começar a se mover O mover de Deus vem sobre você para mover as coisas que estão inerte, parada, atrofiada A tua fé está atrofiada, a tua vida está parada Está começando a mover agora Virá um mover extraordinário na sua vida Aleluia A tua fé está atrofiada, a tua vida está parada